Olá, bom dia. Nós interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto em Brasília. O presidente Michel Temer assina decreto que reconhece os supermercados como serviço essencial à economia. Acompanhe. Dando início a essa cerimônia, fará uso da palavra o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente Michel Temer. Senhor ministro, chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, deputado federal Domingo Sávio, e a todas as autoridades presentes, deputados, senadores, também aos nossos presidentes da entidade Unex, União Nacional das Entidades do Comércio e Serviços, na pessoa do seu coordenador, Honório Pinheiro, aos nossos presidentes das Associações Estaduais da Abras, na pessoa do presidente da Asbra, aqui de Brasília, Antônio Tadeu Perón, diretores da Abras e colegas supermercadistas, na pessoa do presidente do Conselho Construtivo, Fernando Yamada, senhoras e senhores. Presidente, hoje é dia de festa para o setor supermercadista. O Brasil inteiro está aqui para comemorar. O senhor, como homem do interior, sabe que nós gostamos de comemorar com rojões, e assim faremos mais tarde. A torcida para o reconhecimento do setor como atividade essencial só perde, presidente, para a torcida do Palmeiras pelo reconhecimento de título de campeão mundial. E eu posso falar, porque eu sei o que sofro como palmeirense. Hoje também é dia de agradecer a todos que se empenharam por essa importante conquista, que vem sendo buscada há mais de 20 anos. Aos presidentes da Abras, Levi Nogueira, ao Zé Humberto, que encaminhou o primeiro pedido e deu o último empurrão, João Carlos de Oliveira, Sussumo Ronda, e principalmente ao nosso sempre-presidente Fernando Yamada, que com as entidades irmãs, CNDL, do presidente Honório, Abade, do presidente Emerson Destro, Abrazel, do presidente Paulo Somut, Dao Shop, presidente Nabil Sayon, Anamaco, presidente Cláudio Cons, e CACB, do presidente Jorge Pinheiro, nos últimos dois anos fortaleceram esse pleito, essa entidade que representa um trilhão de faturamento anual, 20% dos empregos formais do país, 65% das transações financeiras. Ao deputado Rogério Marinho, também um agradecimento especial, como presidente da Frente Parlamentar Mista, em defesa do comércio, serviços e empreendedorismo, e ao seu vice-presidente, também o deputado Domingos Sávio. Ao ministro da Indústria e Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, que tivemos a oportunidade de fazer o pleito pessoalmente, e se empenhou, prometeu, e hoje, infelizmente, não está aqui para ver essa promessa ser cumprida. Ao líder supermercadista, empresário Abílio Diniz, que também nos ajudou nesse pleito, e todas as demais pessoas que ajudaram nessa conquista. E, claro, especialmente ao senhor presidente. O senhor está fazendo justiça ao setor supermercadista. Somos responsáveis pela comercialização de 87,3% de todos os alimentos vendidos no Brasil. No ano passado, os supermercados faturaram 338,7 bilhões, o que representa 5,4% do PIB. Fechamos 2016 com 89 mil lojas e empregamos mais de 1,8 milhões de funcionários diretos e 5,4 milhões de funcionários indiretos no país. Nossos números mostram a força do setor de supermercados no Brasil e a dedicação de seus empresários na eficiência de suas operações. Esse setor sempre foi essencial, desde a sua origem, com os pequenos mercados, os armazéns, as vendas de secos e molhados. Como disse a monja Coen, no final de semana, retrasado para um grupo de supermercadistas, vocês têm uma função essencial para a humanidade, pois o alimento, assim como o oxigênio e a água, são os elementos essenciais para a vida das pessoas. Desde seu surgimento no país, em 1953, os supermercados passaram por grandes transformações, mas a legislação não acompanhou nossa evolução. Agora, finalmente seremos legalmente reconhecidos como atividade essencial que somos. O senhor presidente está também fazendo justiça para os consumidores que precisam se abastecer em feriados e domingos, mas que não podiam, porque não tínhamos, nós tínhamos muitos obstáculos para satisfazer essa demanda em diversos lugares do país. No Brasil, todos os dias passam por nossas lojas cerca de 27,7 milhões de pessoas, por isso, esta conquista é também de toda a população brasileira. Presidente, a sua sensibilidade e habilidade política estão sendo essenciais para o andamento das reformas estruturantes. A modernização das leis trabalhistas, um trabalho excelente do relator e presidente da Frente Parlamentar, deputado Rogério Marinho, com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, o senador Eunice Oliveira, tem potencial para gerar 1,5 milhões de empregos, conforme estudos recentes do Banco Mundial e do Banco Itaú. O Brasil subirá 31 posições no ranking do Banco Mundial em eficiência de mercado de trabalho e de competitividade global. O PIB per capita subirá 3,2% em quatro anos, ainda de acordo com o mesmo estudo. Impacto significativo e com resultados positivos na produtividade e na remuneração dos trabalhadores. Presidente, consertemos-a, seremos um outro Brasil muito melhor depois dessas reformas. O senhor tem dito que quer colocar o Brasil nos trilhos e isso está acontecendo. E, mais importante, além de estar nos trilhos, o trem está na direção certa. Direção de um Estado mais eficiente, mais moderno, mais justo com seus cidadãos. Meus colegas supermercadistas me pediram para conter o meu hábito de ex-prefeito, de sempre pedir algo toda vez que encontro um governador, um ministro. Mas, agora, na presença do presidente, se não pedir nada é como se fosse a Roma e não visse o Papa. Então, presidente, vai aqui o meu pedido. Aliás, não um, dois. O primeiro, a sua presença na abertura da nossa convenção que ocorrerá em setembro, no dia 12, em Atibaia, São Paulo. O senhor será o primeiro presidente a se fazer presente nesse modelo de convenção da Abras. Que o tema este ano tem tudo a ver com o que o senhor está fazendo. Mudanças. Vamos juntos. Gostaríamos muito de agraciá-lo com o terceiro título de supermercadista honorário. O senhor, sendo tri, poderá levar até a taça também. E o segundo pedido, presidente, é que o senhor continue acelerando essa locomotiva reformista. Conclua a reforma da Previdência, a reforma tributária. O senhor é essencial para o Brasil neste momento. Pode contar com nosso apoio e nosso trabalho. Obrigado e parabéns a todos. Ouviremos agora as palavras do deputado federal Domingos Sávio da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio, Serviço e IPEM do Dorismo. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, excelentíssimo senhor ministro Eliseu Padilha, empresário, presidente da Abras, João Sanzovo, cumprimento também Fernando Yamada, presidente da Unesc, permitam-me estender o cumprimento a todos os supermercadistas, a todas as lideranças, na pessoa do grande amigo Valdemar Amaral, Valdemar do ABC, porque é sinônimo de trabalho. Eu sei que os supermercadistas, presidente, se orgulham de ter associado ao seu nome o nome das redes, da empresa onde empregam milhões de brasileiros. Por isso, trato assim carinhosamente de Valdemar do ABC. Senhor presidente, o senhor, mais uma vez, protagoniza um gesto que, embora simples, alguns até se surpreenderão porque já reconhecem que o supermercado é um serviço essencial. Imagine a população brasileira sem eles. É praticamente impossível viver, se alimentar, se servir daquilo que é básico, que é essencial, sem essa grande rede de serviços em todo o país. Mas o senhor tomou uma atitude corajosa, como tem sido a característica do seu governo. Nós estamos hoje, por sua decisão, tendo a mudança de um decreto de 1949 que reconhecia como serviços essenciais tudo o que havia naquela época para abastecer a necessidade das pessoas. Mas não se usava a expressão supermercado, usava mercado, peixaria, padaria, tudo isso está lá dentro do supermercado. Pois bem, já na década de 90, esses homens, os que os antecederam, alguns que já se foram, reivindicavam. Precisamos mudar o decreto e incluir supermercado como serviço essencial, pois ele assim o é. Tantos passaram por aqui. Talvez nem receber esses homens, esses que trabalham incansavelmente para atender o povo brasileiro. O senhor não só recebeu, se sensibilizou, tomou a atitude corajosa sim, porque mudança requer coragem. E o senhor tem sido este presidente que o Brasil precisa tanto nesse momento para fazer as mudanças sim. Essa é a postura do estadista, daquele que tem coragem de fazer a mudança, daquele que não se preocupa em conseguir o aplauso antes. Quem busca o aplauso antes se mobiliza. O senhor não. O senhor tem enfrentado até incompreensões, mas já começa a mudar as coisas. O senhor promoveu reformas que alguns acusaram e elas já começam a produzir benefícios concretos com a reforma trabalhista. E aqui eu destaco alguém a quem temos que sempre fazer justiça. Meu grande parceiro, o nosso presidente da frente, parlamentar do comércio, serviço e empreendedorismo, meu querido amigo Rogério Marinho. Grande líder, Rogério. Obrigado por me conceder essa oportunidade. E eu estendo esse cumprimento a todos os colegas que aqui estão, todos os parlamentares que conosco ombreiam essa luta pela frente parlamentar do comércio e serviços. Portanto, as mudanças já estão acontecendo. E sob a sua liderança, presidente, eu não tenho dúvida que elas continuarão, porque o Brasil precisa disso. São mudanças simples como esta. Permitir que aquilo que já acontece, supermercado, funcione a dia de domingo. Por que vocês estão fazendo essa festa? Paga multa. Ou, às vezes, tem que pagar pedágio. Tem que implorar. Tem que negociar para servir ao povo brasileiro, senhor presidente. E agora não. Agora o supermercado estará cumprindo a sua função legalmente, gerando mais emprego. Isso é que é muito bom, porque se vai funcionar aos domingos, é claro que vai contratar gente, vai pagar todos os direitos. e mesmo aquele que trabalhar o domingo terá também o seu descanso, como prevê a legislação trabalhista. Não tira direito de ninguém, garante geração de emprego e atende melhor ao povo. É isso que nós precisamos. Agradeço também, senhor presidente, porque o senhor está conseguindo a cada dia fazer mudanças. Hoje é os supermercados, mas ontem, ontem à noite, nós votamos e é preciso registrar, porque a sua equipe estava lá, acompanhando, negociando com o parlamento de uma forma harmoniosa, como esse país está precisando, um projeto importantíssimo do meu parceiro, grande amigo senador Zé Serra, que garante um financiamento adequado pelos bancos oficiais, as hospitais e instituições filantrópicas. O senhor muda o curso da história, ao invés do BNDES privilegiar quem vai comprar lá no exterior e gerar emprego lá no exterior, o senhor agora coloca o dinheiro público para financiar quem precisa, Santa Casa, o hospital filantrópico. Parabéns, presidente. O Brasil precisa disso. Vamos continuar com a união de maneira suprapartidária. Vem aí a necessidade da reforma tributária para simplificar a relação entre o contribuinte e o Estado, simplificar para que todos paguem e todos pagando poderão pagar menos e o Estado arrecadar de forma adequada para cumprir a sua missão social. É necessária a reforma da Previdência, sim, mas eu já ouvi do senhor, embora alguns tentem enganar o povo. O senhor quer uma reforma da Previdência que corte privilégios? O senhor quer uma reforma da Previdência que garanta que a Previdência vai sobreviver para pagar a aposentadoria no futuro, respeitando o direito do trabalhador e do aposentado? Essa reforma nós também queremos acabar com o privilégio, garantir que ela sobreviva, ter sim uma adequação da idade mínima e o senhor contará com o apoio das pessoas de bem, não com aqueles que querem apostar no quanto pior, melhor. Esses não, mas o Brasil haverá de compreender que o momento é de mudança e de seriedade. Muito obrigado, presidente, conte conosco e o senhor está no caminho certo, fazendo as mudanças que o Brasil precisa. Parabéns a todos os supermercadistas que querem trabalhar e é isso que vai fazer o Brasil sair dessa crise. nesse momento o presidente da república assina decreto que reconhece o comércio varejista de supermercados e hipermercados como atividade essencial. Obrigado. 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 Com a palavra o presidente da república Michel Temer. Eu quero eu quero cumprimentar o presidente João Sanzovo que é o presidente da Associação Brasileira de Supermercados em nome de quem eu tomo a liberdade de cumprimentar a todos os empresários do segmento supermercadistas aqui presentes. Quero cumprimentar o Eliseu Padilha os nossos ministros todos aqui presentes os deputados federais Fábio Ramalho Carlos Marum Cristiano de Brasil Daniel Villela Domingo Sávio Goulart João Galberto Raquel Muniz Walter Yosh Wilson Bezerra Zé Augusto Nalin ou tem todos né de vez em quando falta alguém senhoras e senhores eu quero em primeiro lugar comemorar um fato que é o fato do João não comemorar este evento soltando o rojão aqui dentro na verdade foi uma ameaça que logo se consertou mas eu quero dizer que a cerimônia de hoje né ela traz a nossa mente pelas palavras do João pelas palavras do Sávio pelas palavras de todos que ouvi antes de chegar aqui ela traz duas palavras acho que traz confiança e otimismo e eu até acrescento traz alegria é interessante nós fazemos aqui o João muitas solenidades claro como todo nome indica né a solenidade sempre tem uma certa cerimônia as pessoas ficam um pouco cerimoniosas aqui não estão todos muito à vontade os aplausos que você recebeu que o Sávio recebeu o entusiasmo com que se manifestam e alguns aqui já me ouviram dizer isso várias vezes você sabe que Palmas o João que foi prefeito ele sabe disso portanto fazia política Palmas é o seguinte às vezes tem um puxador de palmas às vezes tem palmas protocolares às vezes tem palmas cerimoniosas mas aqui não as palmas vieram do coração da alegria de todos os brasileiros que estão aqui né então eu por isso que eu vejo aqui empresários confiantes para contratar e investir e otimistas com o crescimento da nossa economia e é isso que digamos entusiasma a minha confiança é também o meu otimismo interessante viu João você sabe que meus senhores minhas senhoras deputados amigos nós estamos trazendo o Brasil para o século 21 em 15 meses de governo convenhamos nós não temos quatro anos de governo oito anos de governo nós temos 15 meses de governo e tudo que você relacionou na sua fala revela exatamente a modernidade que o momento e o instante exigem a própria modernização trabalhista convenhamos algo como foi anunciado desejado e trabalhado e tentado há mais de 20 25 anos sem nenhum sucesso nós a fizemos com a concordância entre empresários e empregados foi um avanço extraordinário que marca bem uma das marcas do nosso governo que é o diálogo diálogo com o Congresso legislacional diálogo com a sociedade e hoje interessante mais do que nunca a cerimônia de hoje permite a abertura dos supermercados aos domingos e as pessoas às vezes dizem o sábio me explicava faz isso mas tem que fazer acordo tem multa tem isso tem aquilo etc agora não nós estamos portanto modernizando porque não é só em favor dos senhores não é em favor do povo brasileiro o povo brasileiro caia ao supermercado no feriado no sábado no domingo muitas vezes à noite então é uma modernização que na verdade nós estamos fazendo ao longo do tempo e é interessante eu devo registrar aos senhores e senhoras um fato curioso toda vez aqui que você propõe uma reforma a primeira coisa é uma guerra brutal contra a reforma logo depois reforma aprovada o que se verifica nas pesquisas é uma aprovação extraordinária e o silêncio daqueles que protestaram porque foram obrigados a curvar-se a realidade que aquela reforma trouxe eu dou como exemplo tenho repetidamente dito a reforma do ensino médio acho que o Vilela trabalhou também nessa matéria o Fábio Ramalho trabalhou nisso todos trabalharam nessa matéria não é e ela no começo foi muito contestada mas hoje aplaudida e reconhecida por todo o setor educacional não é a modernização trabalhista sem dúvida e agora como bem lembrado a simplificação tributária e eu estou impressionadíssimo com os depoimentos que vejo de todo empresário dizendo até que muitas vezes são obrigados a manter muitos servidores para poder atender a burocracia tributária e ao longo do tempo eu tenho falado menos em reforma tributária e mais em simplificação tributária e os estudos vão avançados eu tenho participado dos estudos os estudos estão caminhando eu espero que em brevíssimo tempo nós possamos aqui neste mesmo auditório comemorar aquilo que se pleiteia há anos e anos seguidos não se consegue mas que nós possamos logo aplaudir aqui dentro neste auditório uma simplificação do sistema tributário em benefício do empresariado brasileiro quero quero também registrar isto que o João e o Sávio registraram que é necessidade da reforma previdenciária um tema eu reconheço árido mas fundamental que nós estamos fazendo também buscando e aqui eu faço um parênteses para pedir o apoio dos senhores que muitas vezes eu vejo que o congresso quer fazer o executivo quer realizar mas é preciso que as classes produtivas do país tanto empresários como empregados os setores produtivos do país nos apoiem nessa tarefa porque evidentemente que esta reforma da previdência não é para o nosso governo nosso governo tem mais um ano e pouco não é para o nosso governo mas é para o futuro mas um futuro muito próximo porque às vezes me diz o tema não fala que é para o futuro que as pessoas vão se é para daqui a dez anos então não é comigo mas não é daqui a dez anos não nós já temos dificuldades neste ano o déficit previdenciário neste ano é de 180 bilhões no ano que vem é de 200 205 bilhões e isto tudo embaraça a economia brasileira então não é para daqui oito ou dez anos é para amanhã então nós temos eu peço aos senhores e senhoras que na verdade nos auxiliem nessa tarefa onde estiverem onde puderem publicar onde puderem declarar onde puderem discursar onde puderem enfatizar a necessidade premente da reforma previdenciária no nosso país e veja se nós fizermos a reforma do teto dos gastos públicos que foi questionada mas hoje é aplaudida não é se nós fizermos a modernização trabalhista se estamos fazendo isto que estamos fazendo aqui para os supermercados se fizermos a terceirização que é uma coisa que vinha há muito tempo sendo debatida e que não se conseguia fazer se fizermos a simplificação tributária a reforma previdenciária e juntamente com o congresso nacional naturalmente uma reformulação política no país este poderá ser tido conhecido e reconhecido como um governo reformista um governo que conseguiu levar adiante aquilo que se almejava muito no país e que há muito tempo não se conseguiu fazer e aí eu confesso que o comércio varejista que é o que os senhores fazem nos dá uma medida clara de como anda a economia porque afinal o varejo é o último elo de uma longa cadeia de produção e distribuição é do varejo que vai para o cidadão e convenhamos os números são expressivos nós registramos ontem o terceiro mês consecutivo de alta no comércio varejista isto significa que as pessoas voltaram a consumir que as famílias voltaram a fazer suas compras isto é sinal de uma economia que se recupera que volta a gerar empregos como é quando nós pegamos uma inflação que hoje está em 2.71 portanto abaixo do teto da meta que é de 3% quando nós pegamos a taxa selic caindo de 14.25 para 9.25 a indicar que no final do ano talvez estejamos em 7.5% como as coisas estão caminhando nós dizemos bom há dificuldades há mas são dificuldades herdadas são dificuldades que nós estamos combatendo e para usar a expressão do João que eu tenho repetido nós estamos colocando os trilhos no lugar certo que quem pegar a locomotiva em 2019 vai poder caminhar pelos trilhos sem nenhum sem nenhum embaraço sem nenhum problema isso tudo tem mostrado que é possível voltar a gerar empregos o grande problema nosso é desemprego e já são quatro meses seguidos de criação líquida de postos de trabalho e naturalmente nada disso é por acaso essa retomada é resultado do nosso trabalho sério incansável para colocar o Brasil no seu rumo esse tem sido meus senhores objetivo nosso governo desde os primeiros dias eu até reconheço ministro Padilha nós temos comentado muito isso quando nós produzimos essas modernidades para usar a expressão entre aspas no país quando nós fazemos esses avanços nós incomodamos muitos setores é interessante há outros que ao invés de pensarem no Brasil pensam em si ou pensam no dia imediato por isso que eu faço sempre estou sendo repetitivo neste particular eu faço uma diferença entre as medidas populistas que são aplaudidas amanhã mas causam um grande prejuízo depois da manhã e as medidas ditas populares que demandam um largo período para serem reconhecidas o que nós praticamos é medidas populares nós queremos um reconhecimento lá na frente e não o aplauso fácil daqueles que praticam medidas irresponsáveis então por mais que incomode determinados setores as pessoas vêm e tentam pegar nas nossas palavras tentam pegar nos nossos gestos nos gestos do governo uma ou outra falha para tentar desmoralizar o que eu sinto em todos os locais que compareço e olha vou dizer a vocês recentemente eu fui a Mato Grosso e lá eu fui por helicóptero durante uns 40 minutos mais ou menos e lá em Mato Grosso uma planície tudo cultivado estou falando aqui do agronegócio tudo cultivado à exceção das aguadas onde havia água havia uma floresta ao lado e lá fomos iniciar a colheita de algodão e eu fiquei impressionado mais uma vez impressionado com o nosso país como é que nós podemos ser pessimistas com um país que produz que tem uma produção na agricultura como a nossa que tem um varejo excepcional como este que os senhores patrocinam que tem um entusiasmo de todos é interessante eu vejo muitas vezes um pessimismo de opinião não um pessimismo desculpe não um pessimismo de ação o que eu vejo do brasileiro é um grande otimismo eu vejo a esperança a esperança vem de esperar portanto as pessoas esperam cada vez mais que melhore deputado Perões cada vez mais que melhore esta esperança do brasileiro e isto vai se concretizando portanto ao cumprimentar os senhores os senhores varejo os senhores supermercadistas que são os titulares supremos do varejo eu quero cumprimentar também a possibilidade que os senhores e nós todos estamos dando ao povo brasileiro de frequentar com toda tranquilidade os supermercados nos feriados e nos domingos muito obrigado está encerrada esta cerimônia nós acompanhamos ao vivo a cerimônia do Palácio do Planalto em Brasília o presidente Michel Temer assinou um decreto que reconhece o setor de supermercados como atividade essencial à economia com o novo status que atualiza uma legislação da década de 1940 o setor passa a ter instrumentos jurídicos para negociar a abertura dos estabelecimentos aos domingos e feriados em todo o Brasil a mudança é um pedido antigo do setor varejista para o Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços ela vai melhorar o ambiente de negócios e dar mais competitividade ao setor permitindo o crescimento das empresas e a geração de emprego hoje os supermercados representam 83,7% da comercialização de itens de primeira necessidade de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados o Brasil conta com 89 mil supermercados que empregam 1 milhão e 800 mil pessoas em seu discurso o presidente Michel Temer falou que o dia de hoje traz confiança otimismo e alegria ao setor para ele as ações como essa ajudam a trazer o Brasil para o século XXI assim como a modernização da legislação trabalhista tudo feito em comum acordo com a sociedade e com base no diálogo Temer disse ainda que espera em breve anunciar a aprovação das reformas tributária e previdenciária para isso ele pediu o apoio do setor varejista e nós ficamos por aqui outras informações nos nossos boletins de hora em hora continue com a gente na NBR a TV do governo federal Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho